Essa história de criar camarão em terras goianas começou por acaso, já que Goiás não tem mar e muito menos água salgada. Essa ideia surgiu na época da pandemia da Covid-19. A gente encontrou um técnico através de uma professora que eu tinha lá no FG de Aquicultura, professora Fernanda. E desenvolvemos o projeto, demorou mais de um ano para fazer a liberação ambiental, né, porque passa por três esferas, passa pela municipal, estadual, federal, até chegar no Ibama. Produzir camarão não é fácil, ainda mais em Goiás, já que não temos água salgada. Mas isso não impediu o Gabriel de criar um ambiente semelhante ao habitat natural para os camarões. A gente trata a água com nutrientes, com sais, para que a água fique exatamente como a água do mar. Os pós-larvas, os minúsculos camarões, saem de um laboratório no Rio Grande do Norte e são distribuídos pelo Brasil. 120 mil vieram para esse viveiro em Pirinópolis. Chegaram aqui tão pequenininhos e agora já dá para ver que estão crescendo e tem técnica para avaliar o desenvolvimento deles. A gente tem todo o cuidado para não ter nenhum choque aqui, não agredir o camarão, não atrapalhar a produtividade e a qualidade de vida dos animaizinhos também, né. Então a gente faz as análises, faz 5, 6 análises aqui, pH, temperatura, oxigênio, nitrito, nitrato, amônia, alcalinidade, para ver se está tudo ok para o camarão chegar, ter um conforto aqui e produzir, né, mostrar o melhor potencial produtivo dele. São dois tanques que servem como berçário aqui na propriedade do Gabriel. Cada um tem capacidade para 68 mil litros de água, 68 metros cúbicos. Essa água, por exemplo, ela pode ser descartada no meio ambiente ou ela é feito um reuso dessa água aqui? Não, não pode ser descartada. Se eu descartar uma água salinizada, essa aqui, eu vou estar cometendo um crime ambiental. E também perder dinheiro, porque tem um investimento muito alto para a gente chegar à água na qualidade que a gente quer. Os tanques do berçário estão logo ali em cima, mas o curioso é que não passa rede para retirar os camarões para serem transferidos para o tanque de engorda. Como que é feito, então, essa despesca? Então, a gente tem um sistema aqui que eu chamo de descarga. Para evitar o máximo de atrito, de estresse no animal, a gente faz a descarga por baixo dos tanques. Então tem um sistema de tubulação que passa, o tanque é afunilado. A gente abre aqui os registros, coloca uma rede, coloca uma rede, a água passa, enche um pouco a caixa. A gente faz aqui, tem um travesseiro hidráulico que a gente chama. O nível da água chega aqui por volta do joelho, para quando o camarão descer, não bater diretamente com o concreto. Então ele não machuca o camarão, a gente faz um travesseiro hidráulico. O camarão sai pela rede, a gente conta, faz a biometria, vê como é que está o estado dele, coloca ele na lupa, vê se está saudável, tudo certinho, vê se teve alguma mortalidade. Transfere ele para os tanques da engorda e a água, a água desce aqui por essa tubulação e é armazenada no tanque de retorno. Aqui nos tanques de engorda, os camarões ficam por três meses, até chegar no ponto ideal de comercialização. A produção mundial de camarões chega a 2 milhões e 200 mil toneladas anuais. Desse total, mais de 700 mil toneladas são produzidas em viveiros, ou seja, cerca de 30% de tudo o camarão produzido no mundo vem das fazendas de cultivo, como essa de Pirinópolis. Camarão de água salgada, de qualidade, procedência, vai saber que está vindo das cidades mais bonitas de Goiás e que é um camarão fresco. No futuro a gente quer fazer a abertura aqui para fazer visitação turística, para a pessoa conhecer de onde está saindo o camarão que vai para a mesa dela.